Muito bem, e uma tradição nessa época é levar flores para túmulos de parentes e pessoas queridas. Além das espécies tradicionais, existem várias alternativas. Quem dá dicas é o repórter Rodolfo Quaranta. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que assistem ao Manchetes Noticidade. É isso mesmo, eu sou numa flora aqui em Itu e a gente vai conversar agora com o Renan Reis, que é o responsável pela flora. Renan, quais são as principais flores agora que o pessoal busca para o Dia de Finados? Olha, nessa época a mais procurada e mais tradicional é o Crisântimo. Crisântimo e Margarida são as mais procuradas para essa época. Os Crisântimos mais procurados geralmente são os amarelos e os brancos, mas tem de outras cores também que o pessoal acaba buscando. Exatamente. As brancas e as amarelas são uma das mais procuradas, mas porém a variedade é bem grande de cores do Crisântimo e isso é bacana. E o porquê do Crisântimo? Ele tem uma durabilidade maior? É, o Crisântimo na verdade a durabilidade dele no tempo é bacana e a quantidade de flores que ele tem também chama bastante atenção. Isso tornou ele sendo uma das mais procuradas. Certo, agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista Rodrigo Santos mostrar essas pequenininhas. Quais são elas? Essas são os Calanchuês e Calandivas. Tá, e agora também uma tendência para esse ano, até para a conscientização aí da população, é levar as flores em floreiras, né? Por que das floreiras? Exatamente, é uma procura que está aumentando bastante as floreiras, devido a sua drenagem de água, a questão de dengue, então a drenagem dela é melhor e a estética também fica bacana e dá para ser usado bastante uma variedade bem grande de flores e plantas nelas. Certo, você pode mostrar para a gente rapidamente como que faz uma floreira? Sim, exatamente. É bem simples, na verdade a montagem, a floreira já vem furada, né? É colocada uma manta de bedim, argila e depois colocamos terra, né? Terra comum, a terra bem preparada e aí é só fazer o plantio das mudinhas. Pode ser plantada assim em mudas maiores e desde mudinhas pequenas que dá para formar uma floreira bem bacana. Tá certo, Renan, muito obrigado aí pelas informações. Barazal, então como você viu, são muitas opções de flores para esse finados, então vem buscar logo a sua e vamos homenagear aí o nosso ente querido, tá bom? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Rodolfo, pelas informações, tá? Obrigado, Rodolfo.